Quem tem menos autoridade para falar sobre o caso Glyn Grunwald, não existe caso Sérgio Moro, não existe caso Deltan Dallagnol, existe Glyn Grunwald, é o PT, são as personas não gratas do PT. Primeiro porque foi o PT que criou esta lei esdrúxula, segundo a qual bandidos não podem ser filmados. Imagine, se um jornalista filmar um bandido, enquanto ele está sendo conduzido para a delegacia, ele pode ser processado. Por quê? Porque ali não existe ainda a culpa definida, atribuída num julgamento, o trânsito em julgado. Existe apenas uma acusação contra um determinado elemento acerca de um suposto crime. Então, por causa disso, a exibição numa emissora de televisão ou a citação de um determinado veículo de mídia sobre um elemento que está sendo preso poderá gerar um processo e acarretar uma série de problemas para o meio de comunicação. Então, filmar bandido é crime. Outro dia vi a deputada Maria do Rosário fazendo o maior escarcel na sala das comissões, me parece que durante uma reunião da CCJ, porque a deputada Joyce Hasselman havia feito imagens dela, e ela disse, olha, não pode fazer imagens sem minha autorização, eu não autorizei fazer imagens minhas, isso é um absurdo, eu vou representar na comissão de ética. A mesma coisa disse a outra grande figura não grata desse país, hoje, que chama-se Glaise Hoffman, que é a presidente nacional do PT. Não pode filmar, mas pode invadir a privacidade do telefone celular de um juiz, que é o hoje ministro Sérgio Moro, e pode atentar também contra a dignidade do cidadão escolher o que ele quer fazer da vida dele, porque ele é um cidadão livre, vive num país livre, ele quer ser ministro quando foi convidado pelo presidente Bolsonaro do governo. Aí não, ele foi ministro, então ele perdeu a sua credibilidade. Quem perde a credibilidade é quem nomeia para o seu governo bandidos, como fez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas nosso vídeo, isso aqui só foi um preâmbulo, nosso vídeo não é para falar nem disso, não. Porque eu gostaria realmente de fazer essa observação, queria falar sobre meios de comunicação, queria falar sobre a Rádio Jovem Pan, o Caio Coppola e aquela bancada do Morning Show, que está causando espécie nas redes sociais. E entre os meios de comunicação, grande parte hoje não sabe realmente que rumo tomar e tem causado muita confusão entre as pessoas em todo o país, tá bom? Deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber vídeos de nossas futuras publicações, tá? A história é a seguinte, a história é a seguinte, bem objetivamente, eu não queria tomar muito o seu tempo, é que grande parte dos meios de comunicação transforma o Brasil numa espécie de festival do ridículo. Isso é fato, não se pode negar. Junta os esquerdistas de plantão, muitos deles são petistas militantes nas redações e tenta fazer uma espécie de debate austero, que não é austero. Ocorre que nem sempre esse tipo de debate é possível. Agora, por quê? Exatamente porque na maioria das vezes ele é prejudicado pela intolerância dos que seguem o PT, o PSOL, o PCdoB e todos esses demais partidos de esquerda. Esses monstros partidários da esquerda brasileira. Debater a comunicação brasileira hoje é um problema muito sério. É assumir a incapacidade de todos nós para entender o que está em curso no Brasil. E isso não carece de aprofundamento, porque ele está na superfície, salta aos olhos de toda a gente brasileira. Quer dizer, eu queria observar com esse meu comentário inicial, e vou disponibilizar no blog Tônio Rodrigues, o caso do jovem advogado e analista político da Rádio Jovem Pan, Caio Coppola. Por quê? Porque ele surge como um ser diferenciado em meio a uma patuleia de seguidores e militantes disfarçados de jornalistas e radialistas. Inteligente, é um cara articulado, é um cara que é preparado. Você observar os comentários dele são comentários realmente que demonstram que ele, quando vai fazer o seu trabalho, ele se prepara para o que está realmente fazendo. Ele sempre está afiado para a discussão saudável, com a apresentação de argumentos capazes de triturar os seus oponentes em campo. Eu estou falando figurativamente, é claro. Do outro lado, um locutor chamado Edgar, não sei das quantas, não consigo nunca nem gravar o sobrenome desse camarada, e como eu geralmente faço sem anotar, eu não lembro o sobrenome. Mas é um elemento intolerante, visivelmente esquerdista, não aceita a discussão saudável, vitimista exagerado, juntamente com um outro lá que também é vitimista, que é um cidadão por nome Fefito, e uma senhora chamada simplesmente de Paulinha, que não tem o que dizer. Aí a gente chega a uma conclusão sobre essas pessoas. Eles apelam exaustivamente para o sentimento de piedade dos ouvintes, porque não conseguem argumentar. Enquanto o outro se prepara, enquanto o outro trabalha para fazer a sua argumentação sempre de maneira saudável, nesta semana, por exemplo, nós tomamos conhecimento de que o jovem Coppola já não mais vai integrar os quadros desse programa Morning Show da Rádio Jovem Pan. Por quê? A bem da verdade, o que nós podemos dizer realmente é que demorou muito a acontecer. Já não se faz apresentações ou comentários ali naquele programa entre os demais apresentadores, e sim a defesa aberta de uma cegueira ideológica que levou o Brasil, e está levando o Brasil ao caos econômico e político, aprofundando esse caos econômico e político em que ele se encontra atualmente. Mas o que é pior, no meu ponto de vista? Essas figuras, deploráveis figuras, não apresentam proposta nenhuma para resolver o problema que eles causaram, ou que os seus líderes, as suas lideranças causaram. Porque, na verdade, eles integram um grande sistema, um corpo único, eles seguem uma cartilha única. Então, são todos eles que, reunidos, causaram essa hecatombe que nós estamos vivendo. Eles fazem parte de um estado paralelo. Não especificamente o pessoal do Morning Show, mas eu digo à esquerda de um modo geral. Dá para entender assim. Se pegarmos todas as divisas a serem produzidas ao longo dos próximos 10 anos, ainda assim, nós não teríamos condições de atingir um grau mínimo de compensação frente aos saques produzidos por essa gente. E isso eu estou falando em todos os campos. No campo da política, da economia, da saúde, da educação, da cultura e tudo mais. Quer dizer, quem defende esse tipo de ação criminosa está associado ao crime. Não resta a menor dúvida. Não merece qualquer comentário de benevolência. Não merece sequer audiência sem a presença do Coppola por lá. Porque seu objetivo, o objetivo dessa gente, é sempre nos fazer descer um degrau a mais nessa longa escadaria da intolerância, do ódio aos contrários, aos que pensam diferente, e também do crime propriamente dito. Quer dizer, é uma linha muito tênue. Eu sempre coloquei isso com muita clareza, inclusive nas nossas discussões sobre mídia, de um modo geral, porque o nosso canal tem como objetivo principal discutir a liberdade de expressão. E aí, aqui nós não estamos discutindo só a liberdade de expressão. Nós estamos discutindo também o comportamento político de alguns desses apresentadores. Quer dizer, é muito tênue a linha que separa essas pessoas do banimento de todo e qualquer preceito democrático. Por eles, sequer teríamos democracia. Seríamos um país como Cuba, como Venezuela, como Iraque, de Saddam Hussein, onde as eleições existiam apenas para sacramentar a permanência de quem já estava no poder. Tanto é que, nas eleições do Iraque, o Saddam Hussein chegava a obter 100% dos votos. E Cuba, o esquema que governa Cuba, desde 1959, portanto, há 60 anos, 100% dos votos. Para que a eleição? Não precisa. Só tem um partido, só tem um candidato em toda e qualquer eleição, 100% dos votos. Então, felizmente, nossa gente não é tão ignóbil. Ainda temos uma chance. Eu queria apresentar aqui a solidariedade, se isso vale alguma coisa, ao jovem Coppola, e aos que, como ele, resistem a essa escalada da intolerância, também e principalmente, nos meios de comunicação do Brasil. É isso aí. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e receba as nossas informações de vídeos futuros. Tony Rodrigues, Além da Notícia.